Olá, sejam bem-vindos ao canal. A Polly e o Leandro estão de mudança, porque eles estavam morando na casa da Ana faz mais ou menos um mês. Agora, como a reforma da casa ficou pronta, então eles resolveram se mudar. Aí a Ana e o Paulo resolveram dar uma forcinha pra eles. Ela falou, olha gente, eu tô super feliz que ela tenha conseguido a casa dela. A gente fica um pouquinho tristinha, porque a gente tava acostumado com eles aqui, né, nessa nova rotina. Agora só vai ficar eu, o Paulo e a Fábia. Só que o Paulo, ele, semana que vem, ele vai viajar. Então só vai ficar eu e a Fábia aqui, só dois, duas. Mas ela falou assim que a Polly mora ali perto da casa dela. Ela falou assim que dá uns 12 minutos no máximo de carro. Então a hora que ela quiser ir lá, a hora que a Polly quiser vir na casa dela, é super tranquilo. Ela só falou que o filho dela mora mais distante, então eles não se veem quase. Mas sempre fico fazendo ligação de vídeo, fico se falando por mensagem, não fico assim sem ter nenhum contato. Ela falou assim, isso aqui é a única coisa que ele não gosta de aparecer. Ela falou que ele tem Instagram, mas ela falou assim, pra vocês terem uma ideia, ele nem tem foto no Instagram. Nenhuma foto dele, ele só divulga o trabalho dele. E ela falou assim, olha gente, eu super entendo, respeito, né, ele não quer aparecer, então a gente tem que respeitar. Aí eles deixaram lá a mudança dela e eles iam arrumar ainda, deixaram tudo lá na garagem. Aí ela fez um pequeno tour lá, né, mostrou os quartos, mostrou o banheiro. E ela falou assim, nossa, bem bacana a casinha dela. Então ali pros dois morarem, né, tá bem tranquilo. E ela falou assim, ah, dá um aperto, deixa vocês aqui. Aí ela falou assim, por que mãe? Ah, porque deixa vocês dois sozinhos aqui, se virarem. Ela falou, não, super tranquilo. A gente tava acostumado lá, mas a gente acaba acostumando aqui sozinho também, né. Isso aí é coisa de mãe, né. A gente super entende que acostuma ali com eles na casa, agora eles não estão. Mas cada um tem que ter a sua vidinha, né, individual. Mas ela tava muito, muito feliz pela filha. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Se você é novo no canal, se inscreva pra não perder nenhum conteúdo. Se você gostou, já deixa o seu like. E até o próximo vídeo.